Salve a todos, na bendita palavra do Senhor Jesus, gostaria de convidar a todos, em reverência a palavra do bom Mestre, estejamos de pé, vamos abrir o livro de Deus, no Evangelho segundo escreveu o Evangelista João, é o quarto livro do Novo Testamento, Evangelho escrito pelo Evangelista João, no capítulo de número 5, estaremos lendo inicialmente o versículo de número 24, para a nossa breve meditação na palavra nesta noite, com a ajuda de Deus, nas dependências do Espírito Santo, quero pregar, submita ao tema, morte, como escapar das três fiores, eu vou repetir, olhe bem aqui para a minha paz, graça a sua mente, dedique toda a sua atenção nos próximos minutos, a palavra está conectado no... Espírito Santo, na palavra, porque Deus tem algo para mim e para ti nesta noite, ainda durante a pregação da palavra dele. o tema este, o tema este, morte, como escapar das três fiores. Escreveu o Evangelista João, no capítulo 5, versículo 24, diz assim, o texto sagrado, o próprio Cristo falando, na verdade, na verdade vos digo que, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Soberano Deus e eterno Pai, estamos na Tua presença uma vez mais para ministrar a Tua Palavra. E eu lhe peço, Senhor, eu lhe clamo, ajudai-me, Senhor, uma vez mais, neste momento, na ministração da Tua Palavra. Ó Deus, de mim nada posso, de mim nada tenho, ajudai-me e que o Espírito Santo abra o nosso entendimento de cada um aqui presente e os que estão ouvindo lá fora do templo. Ó Deus, nos ajude neste momento e que o Espírito Santo nos leve, nos dirija nas páginas da Espíritura Sagrada e a rezeve para nós. Amém e amém. Poder sentar com toda liberdade para adorar o nome do Senhor, como tem sempre. O tema, como já foi citado, quero inicialmente falar do primeiro tipo de morte. Primeiro tipo de morte, morte moral. Esse tipo de morte, qualquer ser humano é sujeito a ser flechado, alvejado por esse tipo de morte. Existem, pelo menos, duas maneiras principais de sermos alvejados por esse tipo de morte. Uma das maneiras mais conhecidas e que mais pessoas são vitimadas por esse tipo de morte, a morte moral, é uma falha pessoal, uma falha de cada um. De que maneira, pregador? Por exemplo, na maneira de escolhermos a nossa amizade, as nossas amizades. A maneira de como vamos nos relacionar no dia a dia, onde congregamos, na sociedade e assim por diante. As nossas amizades, nós não somos obrigados a aceitar qualquer tipo de amizade. Nós escolhemos onde relacionamos, no trabalho, ou onde congregamos, ou na faculdade, ou na sociedade. Existem ambientes que nós não temos escolha das pessoas que vão nos rodear, no trabalho e em outros momentos de nossa vida. Mas no sentido da amizade, no sentido daquelas pessoas que nós vamos planejar para estar juntos, no nosso tempo livre, um almoço, um passeio e assim por diante, nós escolhemos. E se eu e tu, se nós escolhermos pessoas que não têm nenhum compromisso com a escritura sagrada, pessoas que não têm nenhum compromisso com a moral, pessoas que não têm nenhum compromisso com a família, pessoas que não têm nenhum compromisso com o Senhor, dos senhores, ao qual nós conversamos publicamente e estamos caminhando, lutando para servir. Se nós escolhermos pessoas dessa maneira, a nossa vida, a nossa vida, a minha e a sua, se assim fizermos, vamos viver de uma maneira de decadência e a morte moral poderá nos alcançar. É fundamental que nós escolhemos, escolhemos as nossas amizades com pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas que tenham e que confessem a mesma fé que nós e que nós percebamos no dia a dia, na sua maneira de viver, que eles no caminhar, no dia a dia, no dia a dia, tenha interesse na prática de fazer conforme está escrito na escritura do Evangelho de Cristo. Isso fará diferença para a minha vida, para a sua vida, para as nossas famílias e assim por diante. Um outro meio, uma outra maneira de termos alvejado por essa morte, a morte moral, é a maneira conhecida como calúnia. Olhe bem aqui para mim, só quem já passou, como eu passei, ou quem está passando por uma situação de calúnia, sabe quanto custa, quanto dói, quanto fere, quanto sangra e quanto nos faz chorar. Só quem já passou ou está passando. Calúnia, é mentira, mas não tem como provar. Durante um período, é mentira, mas como é que vai provar? Está debaixo da calúnia. Morte moral. Muitas pessoas já passaram isso na pele e outras ainda estão passando. Como escapar disso, pregador? Observai bem. Existem alguns meios de escape quem ainda não passou e quem está passando. Existem meios. E a palavra nos instrui, a palavra de Deus, a escritura sagrada, e nos dá caminhos para fugir o quanto antes ou para evitar. Observe, por exemplo, na vida de José, no Egito. Não é José do Egito. O Egito nunca teve um homem, nem uma mulher, nunca teve uma pessoa com a qualidade do servo de Deus chamado José. Nunca teve. É José que foi para o Egito, não é José do Egito. José no Egito. Vamos lembrar a história rapidamente. Ele é levado para o Egito como escravo. E ali é vendido para uma pessoa que vai trabalhar na casa de Potifar. E observe que o inimigo da humanidade, o inimigo de toda a humanidade, Belial, não é inimigo só nosso, é principalmente inimigo dos cristãos, mas é inimigo de toda a humanidade. Ele tenta, então, armar uma armadilha para matar José moralmente, para acabar com a vida moral de José. Então, arma um laço muito conhecido e continua sendo muito usado em nossos dias. E esse laço é conhecido como a do sério. Observe que o texto vai dizer, em Gênesis, a partir do capítulo 39, começa a relatar essa história e outras na vida de José. Observe que Belial envia, então, um dos seus serviçais, mais conhecidos em nossos dias, como Pombagira. E a mulher de Potifar era tão endemoniada, olhe bem aqui para mim, que ela não tinha só uma pomba girante e um combal inteiro. Ela era o tipo de mulher tão serva do inimigo, que não era só Belial que entrava nela, ela também entrava nos demônios, os demônios ficavam até endemoniados. Pense numa mulher beliânica, diabólica. Prepara armadilha e fala, meu bem, vai passear, está muito cansado, vai passear, deixe tu vir, que eu tomo um bando de tudo. Olhe bem aqui para mim, preste atenção, para tu não perder a revelação do mistério, que a palavra vai sendo pregada e o Espírito Santo vai revelando. Observem. Então, o marido vai descansar e a casa, então, fica livre. E observem que ela chama José para um local que não era comum de se convidar para entrar, os aposentos. E o texto sagrado diz que ela pega José na marra. Imagine se ela pegou ele na marra, quantas investidas ela já não tinha dado, quantas laçadas ela já não tinha tentado. Mas observem, o inimigo meu e seu não desiste, ele muda de estratégia e continua tentando. Agora observem, se o segredo da vitória de José, e que pode ser meu e seu, quando José viu-se num beco sem saída, que ela atacou e agarrou, e dava a impressão que ninguém estava vendo. Imagine, eu quero parafrasear contigo agora, ela falando para José, ela está tranquilo, nós estamos sozinhos, não tem ninguém vendo. Meu marido foi passear, foi descansar, o céu está dispensando, mas eu estou tranquilo. Relaxa, fique comigo, tranquilo. E José olha para ela e diz, tem alguém vendo. Tem alguém vendo. Ela diz, olha para a esquerda, olha para a direita, para frente, para trás, ninguém está vendo. Ele diz, tem alguém vendo. Faltou no olhar para cima. Tem alguém vendo, sim. E o segredo da vitória de José, nesse sentido, vai escapar da morte moral. Perna para quem te quero. Fugir. Fugir da aparência do mal. Há momentos da nossa vida, perna de serba do altíssimo. Que o segredo para o sucesso, para evitar a morte moral, não é encarar, se a tentação for a carne, se for a tentação carnal. Não tente encarar, não tente passar por cima, porque está escrito que nesse sentido é para nós fugirmos. E o segredo de José, é que ele fugiu da aparência do mal. Então, uma das maneiras principais para evitarmos a morte moral é fugirmos de situações que ele pode armar o laço para mim e para ti, porque ele quer derrubar. Ele não quer derrubar só um, ele quer derrubar todos. Observe, finalizando essa primeira parte, morte moral. Que existe um compromisso, uma atitude na vida de um homem e de uma mulher que pode nos evitar muitos transtornos e essa morte moral. Faça um compromisso contigo mesmo, diante de Deus. Eu fiz esse compromisso a termos de quatro anos. E Deus seja louvado. Percebo a diferença e os benefícios. Observe. Faça um compromisso. De nunca ficar só com o sexo oposto. A não ser que seja sua esposa ou seu esposo ou alguém de seu próprio sangue. Se não for nessa circunstância, essa pessoa jamais fique só com o sexo oposto. Não pense que tu é a mulher maravilha mais forte de todas e mais de ti. Não tem isso na Escritura. Não tem mulher maravilha mais forte do que nenhuma outra. Não pense que tu também é o super-mãe, o portão. Não tem sanção, não tem tir-se-o-éguer, não tem rei-davi, não tem ninguém que conseguiu bater de frente com esse inimigo e ficar de pé. Não se encare. Fuja. Evite. Vigiar é o melhor caminho para escapar desse... Laço, falei-me. Concluindo esse primeiro toque da morte moral. Mesmo que tu está cometido, mesmo que está acontecendo contigo agora, dessa morte moral, e tu está debaixo de uma calúnia, ou morreu em felicidade, aconteceu mesmo. Tu caiu. E é possível para o ser humano cair, qualquer um de nós, nenhum de nós estamos blindados e revertidos de uma maneira que nós estamos imunes a errar e a cair. Nenhum de nós. Nós temos que estar sempre dependentes da graça e da misericórdia do todo poderoso, vigilantes e caminhando de acordo com a palavra e pedindo graça e misericórdia. Orando e com o olho da palavra e dos sinais, vigiando sem cessar, para não cair. Mas o que aconteceu? Observe bem. Já aconteceu comigo. E já aconteceu com muitos homens e mulheres que aqui estão. E a sua vida está derrotada, dilacerada. Aparentemente, ao mesmo tempo, até faz força e apresenta, encarando a situação, lutando. Mas, moralmente, tu sabe, e algumas pessoas sabem, que está um caos. Está trincado, está quebrado. Está arrasado e arrasada. Observe, mesmo que algumas pessoas digam para ti, estão dizendo para ti, que não tem mais jeito, que acabou, caiu, está caído, agora é o fim. É mentira de peleal. Todos aqueles que, porventura, estiverem caídos ou quase caídos, existe um, aquele que me levantou. E pode também te levantar. Aquele que nasceu lá em Nazaré, trabalhou como carpinteiro, cresceu e teve o seu ministério para a honra e glória de Deus. Aquele chamado Jesus Cristo de Nazaré. O dia que o homem, uma mulher, encontra-se com ele e diz, Senhor, abra o meu coração agora. Receba a minha vida, total e completa. Entra no meu coração e eu quero viver para ti, de acordo com a tua palavra. A tua vida pode ser restaurada, transformada, edificada e narrada pelo poder da palavra, pelo poder de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tipo de morte. Morte espiritual. Atende bem aqui para mim. Esse tipo de morte, em nosso tempo, em tempo de apostasia, em tempo da igreja de Laodiceia, como está em Apocalipse, escrito no capítulo 3, essa igreja na última hora, a igreja que antecede a brevidade do arrebatamento, onde a maioria dos cristãos, a maioria daqueles que pregam, pastores, pregadores, pessoas que têm o dever e a missão de pregar a verdade, ensinar a verdade, simples, objetiva e clara como ela é. Não tem mais feito isso a maioria de nós que pregamos. Não tem falado acerca da cruz do Calvário e o que ela representa para a humanidade e o que Cristo conquistou lá. Não tem falado acerca do final dos tempos e o que está prestes a acontecer. As mensagens de nossos dias têm sido mensagens só para agradar e massagear o ego. Meu e seu, é a maioria, tem pregado assim. Mas observe bem, a morte espiritual tem se sondado em todos os lugares, não só aqui, mas em todos os outros terraques. Observe que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 30, ele nos advertiu e disse, Por causa disso, há entre nós, é entre nós, essa passagem, essa palavra não é para o mundo. Não é como o primeiro toque da morte moral que pode acontecer com todos, aqui e lá fora. Mas agora essa palavra e o segundo toque da mensagem, morte espiritual, é para nós, pessoas que estamos congregando. Atende bem aqui para mim, ele disse assim, aos Coríntios 11, versículo 30, por causa disso. Há muitos entre vós, fracos, doentes e outros que dorem. Essa fraqueza e essa doença, e esse dormir, significa, no original, morte espiritual. Aparentemente, olhe para ele e olhe para ela, está vivinho, vivinha. Aparentemente, olhando para as vestes, olhando para o armário do cabelo, olhando para os sapatos, olhando para a maneira que se apresenta na sociedade, e aqui, está vivo e está vivo. Pregador, como é que eu percebo se a morte espiritual já me acertou, ou está acertando, ou alguém da minha família, ou de onde eu congrego, que eu quero ajudar. Observe bem, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nos dá algumas pistas para percebermos quando a morte espiritual está nos atingindo. Atende bem aqui. Se acontecer contigo, ou estiver acontecendo, de tu ter mais tempo para a novela, mais tempo para a revista de moda e de fofoca, mais tempo para estar de bate-papo inútil, do que esse mesmo tempo, ou mais do que esse, que é dedicado para a novela, para as revistas de moda e de fofoca, e bate-papo inútil, falando da vida alheia, se tem acontecido contigo, e o seu tempo para isso é superior ao tempo que tu tem dedicado, para conhecimento da Escritura Sagrada, para conhecimento, estudo e meditação no Evangelho, e oração, momento particular com Deus, como está em Tiota Passaio, Jeremias 33 e 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabe. Mateus 6, versículo 6. Entra para o teu quarto, fecha a porta, para com teu pai, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Esse lugar em secreto pode ser no seu quarto, no banheiro, no trabalho particular, no meio do mato, em qualquer lugar que tu tiver, ou oportunidade de ficar sós com Deus. Se tiver acontecendo contigo, de ter mais tempo para essas coisas banais e fute, do que tempo para a palavra, do que tempo para ouvir e assistir DVDs e pregações, estudo bíblico, coisas relacionadas à palavra. Agora, a morte espiritual está juntinha de ti. Acende bem aqui para mim. É um sinal que acende, um alerta. Podemos fazer uso dessas coisas? Podemos, passando um filtro, claro. Mas não pode ser o tempo para essas coisas, superior ao tempo que nós temos para a palavra, para a oração e para estarmos relacionando com Deus. Um outro ponto. Observe bem. É um outro alerta, é um outro pista para sabermos se a morte espiritual já chegou em nossa vida, ou está entrando, ou no nosso lar. Se tem acontecido na sua vida, de tu ter mais tempo para futebol, internet, MSN, entre outras coisas relacionadas a essa, bate-papo inútil nas esquinas e nas praças, se tem acontecido contigo. E esse tempo para futebol, internet, MSN, entre outras coisas relacionadas a essa, é o seu tempo para isso, em sentido superior ao tempo que tu dedicas para o conhecimento da Escritura Sagrada, para a meditação do Evangelho, para a oração, para o seu relacionar com Deus. Cuidarado, vigília, porque a morte espiritual te abraçou. E agora, pregador, o que fazer? Acabou, é o fim? Não. Enquanto estamos vivos aqui, ainda há esperança. E aquele que ressuscitou, o irmão da irmã Marta, que está aqui. E é possível, coração quebrantado, sincero, de um homem, uma mulher, um obreiro, um pregador, um pastor, um servo, um aterro do Altíssimo, diante de Deus, confessando, se arrependendo e fazendo um novo compromisso, a palavra diz que ele é fiel para perdoar, jogar no marco do esquecimento, que nunca é salvado. O nome do Senhor, como escapar da morte espiritual, como mandar ela para longe de mim. Dedique mais tempo da sua vida para a palavra. A palavra de Deus é um alimento para mim e a sua vida espiritual. A maneira de como vamos levar a nossa vida espiritual não depende do arroz e feijão, do churrasco, da salada que comemos. Não depende do ensino e dos diplomas que nós podemos alcançar na sociedade, nas faculdades. Isso faz parte, é importante, estude o máximo, se tu puder. Mas não coloque isso na frente da palavra da escritura, do evangelho. Isso não alimenta a nossa vida espiritual. Televisões, programas de TV não alimentam a nossa vida espiritual. MSN, internet, na maior parte dela, não alimenta a nossa vida espiritual. Revista de moda e de fofoca não alimenta a nossa vida espiritual. Eu conheço pessoas, homens e mulheres, moços e moças, obreiros, pastores e pregadores. Eu conheço. Ninguém me contou. Se tu perguntar para ele e para ela sobre a novela que está passando, sabe contar desde a primeira até a última. Me parece que um dia, se alguém estava conversando perto de mim, parece que são cinco ou seis que passam todos os dias. Para a glória de Deus e a língua de nós, nós pensemos isso há cerca de quatro anos e foi expulso lá de casa. Louvado seja Deus. Se tu perguntar, sabe falar tudo sobre as novelas, as atrizes. Mas se tu perguntar, se tu conhece como três, seis, tu onde se está, não, não sei. Se tu perguntar para ele, a terra do futebol, do campeonato brasileiro, do campeonato espanhol, do campeonato inglês. Ele sabe falar tudo sobre os jogadores da química de fora. Sabe tudo. Quem está no primeiro lugar, quem não está, qual jogador que está por cima pode lutar ali em toda a seleção. Sabe tudo. E tu perguntar para ele, tu sabe, João 3, versículo 3, não sei. Tu sabe que é preciso de Apocalipse 1, versículo 3, não sei. Tu sabe a lista de quem não vai entrar no céu. Cristo revela a imóvel em Apocalipse 22, versículo 15 e 21, versículo 8, não, não sei. Observe bem. Olhe bem aqui para a minha parte. A minha vida espiritual e a sua vida é alimentada por aquilo que nós damos de comer espiritualmente para a nossa vida espiritual. Como é que eu alimento a minha vida espiritual, pregador? Lendo a palavra, estudando e meditando nela diariamente. Compromisso, prática. Alguém contou aqui uma vez, e isso me chamou muita atenção e faz muito sentido. Mas para que ler a Bíblia todos os dias? Para que ir no culto sempre? Para que ir na escola bíblica? Para que ouvir pregações? Para que ouvir tudo visto, assistir DVDs com a família e assim por diante? A respeito da palavra de Deus. Sei que amanhã ou depois já esqueci tudo. Alguém contou aqui dizendo, tu lembra o que é que eu estou comendo na semana passada? No almoço de jantar? Não. Tu lembra o que é que eu estou comendo antes de ontem? No almoço de jantar eu estou comendo. Pois é. Só que quando eu estou comendo, porque precisa do seu corpo continuar sendo vigor, qualidade para se caminhar, trabalhar, namorar, fazer tudo o que é de bom e correto, de acordo com a palavra. É o namor cristão, namor com os princípios da palavra. Assim é a palavra de Deus. Nós precisamos meditar sempre no cotidiano, porque nos alimenta. E o namor do cérebro vai treinando, vai guardar. Concluindo essa segunda parte, morte espiritual. Como fugir dela? Dedicando mais tempo para a palavra e para a oração. Do que para essas ou outras coisas. Pode aproveitar o seu esporte? Pode. Mas priorito, tenha sempre igual ou maior. Para a palavra. Conheça. Saiba. Para poder dizer que está escrito. E não só me disseram. Não só me contaram. Falar com convicção, conhecimento próprio. Isso é fundamental para mim e para a sua vida. Observe bem. Como expulsar a morte espiritual. Dedique. Diga tempo. Para a sua família. Para estar junto. Veja o DVD. Isso tudo vivo. De pregações. Ouviu relacionados à família. A escritura sagrada. E depois de terminar, converse com a sua esposa. Com o seu esposo. Com o seu filho. A respeito que viu. A respeito que ouviu. Vai viajar. Coloca no seu carro. Vai ouvindo com a sua família. E depois conversa sobre aquilo. Organiza sua agenda. O dia de cada um de nós tem 24 horas. Deus não permitiu que os grandes poderosos humanamente administrassem o tempo. Senão eles teriam roubado o tempo também. Como faz na política. E queriam vender o tempo para nós. Mas Deus não permitiu. O nosso tempo é igual. da rainha da Inglaterra. É igual do presidente dos Estados Unidos. Oi, Obama. É igual. Tem 24 horas. É só organizar. Separe o tempo para a leitura da palavra. Meditação. Oração. E se verá. A diferença. Na sua vida. A partir dessa prática. Os primeiros dias não é fácil. Eu passei por isso. Mudança de vida. Tem renúncia. Tem preço. Mas tu vai perceber 7 dias. 14, 21, 28, 30, 60. A partir de 90 dias. Talvez um dia que era antes. Mas tu vai sentir gosto. Desenho. Prazer. De estar na página da Escritura. Do Evangelho. Na oração. Tu vai ver a diferença. Na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Morte espiritual. Aí a maneira de vencer oração, conhecimento da palavra e dedicar mais tempo para isso e para a família do que para as coisas passageiras do mundo. concluindo a pregação da palavra no terceiro tópico. Morte física. É outro tipo de morte. Essa é inevitável. Com essa morte física, a Escritura fala que é o último inimigo a ser enfrentado. Ninguém pode se apadesta no sentido humano. Diante da morte física, nesse sentido, não tem grande nem pequeno, nem rico nem foco, nem bonitinha bonitinha. Não tem ninguém que pode bater no peito e dizer, eu não vou morrer. Fisicamente. Eu estou acima dela. Como está escrito no Salmo 89, versículo 48, parte A. O salmista foi taxativo, claro e objetivo. Ele disse assim, Salmo 89, versículo 48, parte A. Que homem há que vive e não veja morte? A declaração e a pergunta é objetiva e taxativa. Ninguém escapará. E há centenas e centenas de pessoas, homens e mulheres, moços e moças, passando para a eternidade a cada minuto. No decorrer desse culto, dessa palavra, centenas e centenas de pessoas estão passando para a eternidade. Pregador, então, como escapar dessa morte? Atentai bem aqui para mim. Nem eu nem tu escapará no sentido físico. Mas no versículo inicial que lemos, o texto sagrado diz, próprio Cristo dizendo, o meu e o seu Senhor, o único Salvador da humanidade, Ele declara, na verdade, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a vida eterna, e nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É bem verdade que todos nós vamos enfrentar, exceto um pequeno número da humanidade que estiver vivo nesse corpo, no arrebatamento. Mas com exceção desse, todos nós vamos enfrentar a morte física. E o grande problema não é morrer, não é dizer, eu não tenho medo da morte, não adianta querer se exaltar e dizer que não tem. Basta uma dor de dente mais grave, basta uma cólica de rins, como eu já tive, que a pessoa se derrote, todo o seu dia, não tem, 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 não tem. Morte física. Nós estamos caminhando para esse dia. Mas observe bem, existe um grande medo e pavor na sociedade mundial, o medo da morte. Mas não existe um grupo de pessoas, homens e mulheres na face da terra. Esses são os únicos, esse grupo, esse povo, é o único povo que não tem medo da morte. atende bem aqui para nós. Estou concluindo e devolvendo o microfone. Ter medo da morte é uma coisa, e não querer morrer é outra. Observe bem e olhe para mim, que eu não quero morrer agora, isso dependeu de mim. Se eu puder escolher, eu não quero morrer agora. Eu quero ainda ajudar a encaminhar meus filhos, vê-los casar, se houver tempo e tiver escolha, eu quero ver os meus netos e assim por diante. Com a minha vontade pessoal. Eu não quero morrer. Agora, só lá depois dos 150 anos. É, pela fé. Aleluia. Mas observe bem, eu já tive medo da morte. Durante os sete anos, eu tive medo da morte. O Espírito Santo me manda confessar aqui, eu preciso confessar. Durante os sete anos, eu tive medo da morte. Porque eu não tinha certeza da minha comunhão com Deus. Eu não tinha convicção da minha salvação em Cristo, Jesus. Não tinha. Estava assim, te subiando. Mas a partir do momento que nós temos o nosso compromisso com Deus, a nossa aliança renovada, e mesmo pecador, limitado, fálido, mas com disposição, de lutar a cada dia para viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Nós temos a certeza em Cristo Jesus da nossa salvação. Então, não temos mais medo da morte. E o povo na face da terra, que não tem medo da morte, sabe quem é? A igreja eleita de Cristo Jesus. E parte dela está aqui nesta noite. E espalhada por todo o globo terráqueo. Um homem, uma mulher, externo de Deus. Um outro, uma moça. que tem comunhão com Deus, que está em comunhão com Deus, que está lutando para viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Não querendo ser boncinha e boazinha, fazer boas obras para ser salvo. Não. Porque está escrito que não é por obras, para que ninguém se flore. Mas os frutos na vida de uma pessoa salva, um homem e uma mulher salvo, em Cristo Jesus, há mudança na sua vida. Então, os frutos, as vivências, as suas obras, são diferentes do povo que não tem compromisso com Deus. É porque somos salvos que nós agimos e comportamos em direitos diferentes. Porque nós somos salvos. Solvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, este é o ponto alto da mensagem que concluo aqui e devolvo o microfone. se tu tem medo de morrer, hoje é noite de renovar a sua aliança, fazer um autoanálise, um exame de si mesmo, com o Espírito Santo, e arrumar a sua vida, porque aquele que resolve todos os problemas, que pode resolver todos os problemas, nesse sentido, está aqui. Morte moral, ele resolve. Morte espiritual, ele resolve. E dentro da morte física, não é querer morrer, eu também quero. Mas é ter medo, parou. Isso significa que tem alguma coisa desarrumada, alguma coisa precisando de ser arrumada. Nesta noite, é noite oportuna. E se tu nesta noite está aqui, e ainda não recebeu o Senhor, Cristo Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, é noite oportuna. Saiba que a única maneira de ser salvo, ver do ato, livramento do inferno, de salvação eterna, é através de Cristo Jesus. E é preciso, como está escrito aos romanos, capítulo 10, versículo 9 a seguir, com a boa conversagem, em público, conversar, com o coração crer, e assim fazer, condição, que Cristo é o meu, o seu único e suficiente salvador. E se há algo para arrumar, é noite oportuna também para se arrumar, conversar, e continuar a caminhada firme nas promessas de Cristo Jesus. Em frente, seguindo e tendo a certeza que nós, como já foi dito aqui anteriormente, temos o melhor de Deus por vir. temos o melhor. Por quê? Porque Ele prometeu que é fiel para cumprir. E aqueles que o recebeu, que vivem, luta para a gente, já corta o Evangelho, essas promessas cumprirão na sua vida, na minha vida, para a glória de Deus. Amém e amém. Rompado seja o nome de Jesus. 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 operations de Jesus. É o nome de Jesus. Jesus é o nome de Jesus. o perfeito da morte